Eu sou o Marcelo Miatan e você está no Brand TV, um programa para falar de marcas com quem entende de marcas, para falar de marketing com quem entende de marketing e para falar de branding com quem entende de branding. Hoje contamos com a presença do Eliveto Baldin, gerente do Departamento Comercial e de Marketing da Faculdade de Americana FAN. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Me fala uma coisa, Eliveto. Qual a ação de marketing da FAN que mais impactou os próspectos, os alunos? Eu acho que a gente vem desenvolvendo nos últimos três anos uma série de ações de marketing. A gente tem um público muito distinto. Os próspectos, os potenciais alunos, são muito impactados pela campanha de captação de novos alunos, que é a campanha de vestibular. E aí, essas ações, a gente não consegue falar ação porque como a gente está na mídia online, isso se traduz em N, literalmente N, ou milhares de ações ao longo de um processo de campanha, que geralmente dura sete, oito meses, no nosso caso. Então tem muitas peças dessas campanhas que causam bastante impacto. Do ponto de vista do aluno mesmo, o aluno que já é um aluno matricular, já é um aluno ativo, já é um aluno efetivo da maturidade, A gente tem algumas ações de marketing, de endomarketing, que tem causado bastante impacto. E geralmente estão associadas com alguns eventos, com algumas atividades internas, que também tem um caráter de endomarketing. E eu citaria, por exemplo, a Ginfã, a gincana da faculdade, que tem um propósito de contribuir com a sociedade local, tanto a sociedade acadêmica, que são os nossos alunos, os nossos professores, como com a comunidade local mesmo, através de algumas ações e responsabilidade social. Então acaba impactando com o aluno também, não só os prósperes. Exatamente, com o aluno internamente também. Então a gente acaba gerando uma reverberação no mercado como um todo, uma exposição da marca, acaba impactando o prósper, o potencial candidato, através do resultado dessas ações internas e gerando endomarketing também. Legal, muito bom. E como o relacionamento entre a marca FAN e os alunos influencia no crescimento da instituição? Bom, a gente tem percebido, nós fazemos pesquisa em todo o processo seletivo, e a gente faz algumas perguntas para esse pessoal. Por exemplo, nesse último processo seletivo a gente teve um pouco mais de 8 mil pessoas entrando no funilho. É um bom número. Para gerar uma quantidade de alunos. E uma das perguntas que a gente faz para esse pessoal é como ficou sabendo da faculdade. E a gente faz cross marketing, cross media, marketing de 360, quer dizer, a gente faz praticamente todas as mídias. Mas ao longo dos últimos 3 anos que a gente vem fazendo essa pergunta, a principal resposta, 40, 45, 46% desse pessoal fala que veio para a faculdade por indicação. E a gente percebe que essas ações internas, esse trabalho de acolhimento do aluno, trabalho diário, que não é necessariamente só um trabalho do departamento de marketing, do comercial, é um trabalho da faculdade como um todo. Com certeza. Em todos os departamentos. Começa dentro da sala de aula com o professor. Essa é a função do brand, engloba tudo isso. Engloba todo mundo. É, você criar esse relacionamento realmente, que foge um pouco até do comercial. Exato. Talvez seja uma das maiores dificuldades do gestor de marketing do comercial, porque ele tem que fazer com que todos compreendam que o trabalho dele, na verdade, não é só dele, não é só do departamento dele, é de todo mundo. E o pessoal na faculdade tem contribuído muito bem nesse sentido. Então a gente começa com o professor na sala de aula, começa até antes, o professor com o coordenador, com a direção acadêmica. Com o processo sistêmico, então, e de sinergia com todo mundo. E a gente percebe que todo esse trabalho acaba criando um contexto, um contexto educacional propício para que o aluno perceba valor naquele serviço que ele está recebendo pela faculdade e gera essas indicações. Que legal. Então a gente trabalha bastante essa questão da marca, porque a gente sabe que o nosso aluno vai virar um promotor de vendas dessa marca. É muito bom a gente perceber essa maturidade, né? Muito legal. Me fala uma coisa, agora dá um exemplo da real importância de se trabalhar os valores intangíveis da marca FAN. A gente tem, com valores intangíveis, né? Nosso próprio slogan diz, né? A faculdade nasceu há 16 anos, a gente tem um slogan que nos acompanha desde então, que é alta qualidade em cima com responsabilidade social. E nosso fundador, Socorino Corral, sempre primou por essa questão da responsabilidade social. Desde o surgimento da faculdade, a faculdade tem no DNA mesmo dela essa contribuição, né? Essa missão de contribuir com a sociedade local. Isso sempre foi o objetivo da instituição e a gente tem trabalhado muito nisso. Então, por exemplo, ações reais, né? Questões reais, que são bens intangíveis, né? Que levam a marca. A gente tem, por exemplo, o CIA, o Serviço Integrado de Atenção. No CIA, a gente atende em torno de 2 mil pessoas carentes da cidade, através dos cursos de fisioterapia, cursos de nutrição, cursos de psicologia, pedagogia. Então, várias frentes de trabalho. E não só no CIA, tem uma série, a gente tem em torno de 12 a 15 projetos recentemente sendo desenvolvidos na linha de responsabilidade social. Eu acho que nessa questão da intangibilidade, a responsabilidade social da faculdade, que é o que está no nosso DNA e que é o que está na nossa marca, junto com a nossa marca, né? Está lá embaixo, né? A alta qualidade de 5 com responsabilidade social. Talvez seja esse bem intangível que a gente tem melhor a trabalhar e tem maior valor para a marca como um todo. Pessoal, o significado do brand é exatamente isso. É você criar valor na marca, mais valor do que os valores tangíveis, né? Então, o valor social que o Orivedo acabou de falar, ele conta exatamente isso. Valores que você não consegue pegar. E é isso que funciona na FAM. É, tem funcionado muito bem. Que bom. Agora, vamos partir agora, ampliar um pouco esse cenário, né? Eu quero que você cite uma marca, aí qualquer marca, a primeira que vier na sua mente, que soube realmente utilizar a força do brand, indo além do valor comercial. Uma marca que soube conquistá-lo, você, né? E com esses atributos intangíveis. Pode ser qualquer marca. Qualquer marca. Eu tive contato recentemente com uma marca que realmente conseguiu me atrair como consumidor. Eu fui cliente de outra marca antes, até conhecer essa, que é a Hyundai, que é a montadora, né? Tive contato com a marca por intermédio de ex-alunos, inclusive, que trabalham lá hoje. E comprei um produto. E estou fascinado com o atendimento, com a qualidade do projeto. Não só pelo marketing tradicional, então o aluno acabou indicando, falando. Pois é, você vê, indicação também, mais uma vez. Está presente na nossa vida. São coisas que muitas vezes a gente acaba negligenciando no marketing moderno, né? Indicação, quer dizer, quem fala de indicação? Particularmente no meu segmento, no nosso segmento da faculdade, prestação de serviços, isso é muito, muito, muito estratégico ainda. E pode ser muito bem trabalhado. Que legal. A Hyundai é uma marca que eu citaria, que vem se posicionando no mercado automobilístico, nasceu no mercado automobilístico há pouquíssimo tempo, cresceu assustadoramente, sobre interpretar as necessidades dos clientes com muita rapidez, criou projetos globais, inovadores, focados em design. Os caras conseguiram entender que o carro popular não precisa necessariamente ser um carro feio, pode ser um carro bonito, pode ser um carro de design e ainda ter um, criar plataformas de produção com custo baixo, que é o caso lá da planta de Piracicaba, eu acabei conhecendo a planta, através de uma visita técnica, onde nós levamos alunos da faculdade, inclusive. É a marca que eu citaria. E essa percepção desses valores, do brand da Hyundai, além disso, o atendimento também? Porque você compra o carro, você tem que ter manutenção, tem todo o processo ainda, né? Pois é. Você sabe, é uma das coisas, algumas experiências, né? Eles criaram a Hyundai Experience, que é uma ação que eles desenvolveram no marketing. Isso me chamou muita atenção quando fui receber o carro e foi a primeira vez, ao longo de 12, 15 anos que eu compro o carro, que o carro estava todo coberto, né? Então eu tive aquele momento, sabe? De, ah, não vi o carro, vamos ver, vamos descobrir o carro, para você ver. Veio uma expectativa. Aquela expectativa, aquela questão do marketing de experiência, e depois o atendimento mesmo do pós-venda, né? A preocupação com os agendamentos, com a facilidade do agendamento, a rapidez no atendimento. Detalhezinhos que realmente fizeram diferença, que comparativamente com outras marcas, acabaram sendo diferencial. Ok. São os atributos das estratégias de brand, né? E para finalizar agora, por que eu escolheria a FAN em relação às outras opções de estabelecimento princípio? Muito bem. Primeiro por isso mesmo, a alta qualidade de ensino com responsabilidade social, né? A faculdade americana se posicionou dessa forma, ao longo desses últimos 16 anos de existência. A gente é uma marca forte hoje, nós somos uma das faculdades que mais crescem na região metropolitana de Campinas. Nós temos o maior número de alunos ativos, nós temos o maior número de cursos disponíveis, a maior cartela de cursos, nós somos 28 cursos à disposição. São diferencial também, nós temos mais produtos, mais variedade de produtos para oferecer. E temos hoje um corpo docente que trabalha na área. Talvez de todos os atributos, eu acredito que do ponto de vista acadêmico, esse seja o mais importante. Dentro da sala de aula você não tem um professor que é só acadêmico, vai falar só de teoria. Esses caras estão no mercado, estão vivenciando a prática do mercado e podem trazer para a sala de aula aquilo que há de mais moderno no contexto do mercado. Prática, perfeito, muito legal. Obrigado então ao Erivel, estamos encerrando o Brand TV. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de nos conceder essa entrevista. Obrigado ao restaurante Balbar, ceder também o espaço. Aqui você encontra então o menu completo que agrada todos os paladares. A gente está aqui na Fortunato Faraone 450. Eu sou o Marcelo Miatan, começou a cair uma chuva aqui, você está ouvindo. E esse foi o Brand TV, muito obrigado. A gente está aqui na Fortunato Faraone 450.